Claro que, do ponto de vista federal, tem uma série de planos, programas, projetos que estão sendo levados à frente, que tem a pauta das mudanças climáticas, da adaptação das cidades, o plano nacional de adaptação, o plano das grandes cidades, tem uma série de políticas, aí a gente poderia olhar um pouquinho com esse cuidado, se o PAC está trazendo a questão das mudanças climáticas para dentro de si ou não, eu não bateria o martelo, acho que a gente precisa olhar, tinha uma promessa que o PAC fosse o Programa de Aceleração do Crescimento, trazer inovações, a Secretaria de Gestão de Riscos está trabalhando em inovação do ponto de vista das políticas, pelo menos, por exemplo, fez um manual de soluções baseadas na natureza para cidades inclusivas, para periferias, para requalificação das periferias, etc. Então, tem, digamos, um caminho sendo construído, mas esse caminho, obviamente, é construído dentro do que a gente chama de um sistema sociotécnico, de um regime, que é um regime muito, muito, no qual as mudanças climáticas não são uma dimensão considerada, então, o processo de mudança política, da política, nesse sentido, ele é lento, ele é muito mais lento do que a gente gostaria que ele fosse, porque você tem contratos históricos que seguem sendo implementados e eles são contratos absolutamente inadequados do ponto de vista das mudanças climáticas, você tem práticas sendo constituídas e também são absolutamente contrárias à dimensão, à maior segurança, ou à resposta para as mudanças climáticas, ao enfrentamento das mudanças climáticas, então, digamos, não é que só que a gente tem um passivo de precariedade, mas a gente também tem um passivo de construção do Estado que demora um tanto para se constituir, né, então, mas precisa acelerar, certo? A própria natureza, né, se dá para a gente dizer assim, né, as próprias questões ambientais que estão colocadas aí, elas estão mostrando para a gente que a gente precisa avançar mais rápido do que a gente está avançando. E aí, claro, os municípios, você vai ter respostas muito diferentes de diferentes municípios, né, e aí, inclusive, municípios que não têm nenhuma capacidade institucional estatal para responder as questões, ou seja, tem autonomia, né, tem, em tese, autonomia para fazer essas respostas, mas não consegue fazer essas respostas porque não tem capacidade institucional para fazê-las, né, Então, tem uma questão aí do sistema federativo e da divisão de poderes federativos que, na questão das mudanças climáticas, vai trazer para a gente respostas muito heterogêneas. Mais do que isso, eu poderia dizer que as respostas, as melhores respostas, as mais inovadoras, etc., elas dificilmente conseguem sair do papel, né, ou saem do papel de forma ainda muito incipiente em quantidade de recursos que obtêm, na realização dessas políticas, né, então, se a gente não acelerar esse processo de reconstituição, primeiro de reestruturação do Estado, né, que eu acho que essa é uma questão do Estado nos seus três entes federativos, né, não dá para fazer política de enfrentamento à mudança climática num contexto de Estado mínimo, né, então, como que eu vou fazer uma, como eu vou dar uma resposta eficiente para o tamanho do desafio que municípios, Estados e a União têm, se eu não tenho um corpo técnico suficiente para dar essa resposta, né, então, acho que tem várias questões aí que, juntas, elas vão construindo um contexto, digamos assim, uma conjuntura que não me parece muito favorável para que a gente tenha respostas rápidas e o enfrentamento às mudanças climáticas nos territórios em geral, tá, nas cidades, obviamente, porque são criadoras e criaturas, mas nos territórios de uma forma geral, né, respostas muito lentas e com pouca aplicação prática mesmo, né, assim, a gente tem muita dificuldade de inovar na implementação dessas políticas públicas.